Música Voltando! Dá bem né? Meninas, olha, já já eu volto aqui com vocês porque hoje o bate-papo é a perguntinha sobre como a minha família pode fazer missões e é muito legal ter a companhia da pastora Simone Chaves da psicóloga Lúcia Marteixeira da querida Gisele de Mene o contato de cada uma das nossas convidadas de você estar acompanhando aí durante a caminhada da entrevista e é legal que você pode anotar e depois de repente se aproximar, não é? Com certeza! Bom, eu vou agora para a nossa cozinha porque a confeiteira Marie Caldeirinho está aqui com a gente e hoje tem a Bricotini, correto Marie? Correto! Então é com você agora, vamos lá! Então vamos lá, vamos começar por montar as claras Exatamente! Que aí já vai batendo logo, né? Aqui! Vamos montando! Enquanto se monta o gosto de óleo nela eu vou misturar essas três preparações que é a farinha da amêndoa em pó açúcar confeiteiro e a farinha vou misturar tudo como já lhe falei antes a farinha da amêndoa tem vários tipos tem alguma que vem com casca que não é extra virgem que não é muito boa mas essa é de qualidade e é bem moída você vê, não tem grão não tem nada é bem pura é uma farinha mesmo então já misturei bem os três agora vou agregar-lhe o açúcar o açúcar se agrega sempre na metade do procedimento quando as claras já começam a estar um pouco como uma mousse aí está pronto vamos deixar montar mais é super simples só fazer em casa convidar as amigas e você vai amar todo mundo vai amar está prontinho um pouquinho mais vou colocar um pouquinho mais é que eu não estou acostumada a essa máquina você quer deixar ela em neve? em neve bem mais firme então pode deixar não é problema não exatamente ir até o final como eu não coloquei muitas claras eu mexo aí com o bowl para que a batedeira vá bem no fundo para ir bem no fundo e misturar tudo bem firme vai dar agora vai estar ótimo bem firme vamos ver agora ótimo não vou deixar isso aqui porque é so bom agora vamos misturar bem tudo junto essas espátulas são maravilhosas porque você não vai deixar nada no bowl vai deixar tudo limpinho a batedeira é bonita? é bonita toda essa cozinha é bonita é o sonho de qualquer uma aí e aí vamos misturar para não quebrar as claras tem um secretinho tem que misturar sempre do meio para baixo assim girando o bowl isso é só secretinho de confeiteiros para misturar bem marie você fez a escolha pela confeitaria assim depois de algum tempo você desde sempre a confeitaria eu orei eu orei a Deus porque eu era comerciante eu morei nos Estados Unidos em Miami como comerciante de roupa nada que ver e eu pedi ao senhor o senhor o que eu posso fazer usando minha cultura para poder ficar no Brasil e o senhor me direcionou na confeitaria eu sempre gostei de cozinhar era cozinhar salgado mas não sabia fazer nada de bolo então realmente foi Deus que me capacitou porque confeitaria é mais técnico não sabia fazer nada 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 confeitaria tem precisão é preciso em uma gestual e faz quatro anos fui a fazer um curso em França voltei na França faz oito anos que estou aqui mas voltei na França e aí foi uma escola maravilhosa maravilhosa foi um presente de Deus para a minha vida realmente e que bom que você veio aqui com a gente ai foi Deus que me trouxe aqui ai foi Deus eu estava vendo agora mostra um gente aqui Zovebra porque é uma benção de Deus né a Maria está aqui com a gente depois dessa história toda muito legal muito legal mesmo foi Deus mesmo quando me chamaram como eles sabem que sou cristão glória a Deus foi Deus mesmo então agora outro truquinho que quero mostrar para você vamos pegar a manga confeiteira e sempre quando não sabemos e colocamos a matéria dentro cai, escorrega e nos manchamos e colocamos por todo lado então uma vez que você coloca o biquinho você coloca um pouco dentro assim para bloquear sempre dá uma dobladinha assim para poder manter firme assim e vamos colocar dentro Maria sempre que sua agenda permitir volta aqui com a gente tá amém em nome de Jesus porque além de ter prazer de mostrar o que o que o Senhor me deu como como facilidade eu me alimentei com você espiritualmente então para mim foi um dia perfeito e completo que bom Deus é bom demais é bom demais aí fechamos colocamos toda a matéria bem para baixo e como não vai cair porque eu bloqueei aqui vamos lá fecho e vamos lá vamos fazer circulinhos assim para terminar aperta mas para que termine de decaer dá um 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 uma voltinha apertando um pouco quanto tempo assim no forno 10 minutinhos é rápido mas assim o forno médio um forno alto a 180 é bastante preciso por exemplo quando eu volto na França já tem muitas receitas na minha confeitaria eu faço muitas coisas diferentes mas quando eu volto na França é o primeiro bolinho que meu pai me pergunta ai faz abricotinho para mim que gostoso os contatos da Marie estão ai no vídeo para você entrar em contato com ela não fala? dá para entender é? a clara está falando o telefone da Marie está ai no vídeo para você então vai para o forno agora vamos colocar amêndoa laminada em cima assim vai grilhar um pouquinho no forno é o tuche final entende um pouco de francês? ah não não queria muito porque eu amo o francês amo acho uma língua tão tão bonita de ouvir tão né ela tem uma sonoridade não é é uma sonoridade assim gostosa eu pelo menos os brasileiros sempre me eu não percebo porque meu idioma materno mas os brasileiros sempre dizem isso que bonito é uma tem uma a língua o francês ele tem uma sonoridade assim chique né elegante então agora sim então agora colocou as lâminas de amêndoas e agora vai para o forno que vai estar pré-aquecido exatamente a 180 tem que colocar como são claras vai subir de repente então tem que o forno já estar a 180 então vamos lá já está bem quentinho 10 minutinhos mas como cada forno são diferentes eu uso um forno profissional na minha confeitaria então esse vamos ter que estar de óleo eu trouxe aqui pré-terminado para que você possa ver a cor final que tem que ter o abricotinho uma vez que sair do forno vai terminar assim não pode deixar muito queimado porque senão o bolinho não vai ficar tão fofinho desse jeito e como você viu eu fiz bolinha separadamente então vamos procurar os pares perfeitos porque nunca são regular então eu já peguei dois juntei os pares perfeitos então agora vamos colocar geleia abricotinho gente abricotinho agora só você só falta você só falta você porque a geleia de damasco eu adoro muito bom porque poderia colocar qualquer geleia na minha confeitaria eu faço abricotinho de frambuesa de laranja a verdade foi um erro porque a geleia de laranja e a geleia de damasco tem a mesma cor e um dia eu peguei a geleia de laranja pensando que era damasco quando provei também era sensacional então o bolinho original é abricotinho que abricotinho quer dizer damasco então por isso faço original para você mas em casa você poderá usar com qualquer essa parte que eu diria gutural gutural da palavra que dá falta para essa apresentadora mas um dia a gente amém tem que tomar uma aula comigo no clube café que bom as pessoas gostam muito as pessoas que estudiaram francês quando eram mais jovens que querem praticar tem muito do meu café para falar francês que coisa legal olha então agora muito simples você vai pegar um dos lados então sempre a parte de embaixo e agora vamos encher com uma cuillé porque assim vai ficar bem cheinho dessa maneira e fechamos olha um mini hambúrguer maravilhoso eu estou achando que o Jordão ele está pensando assim ô cafézinho agora tá não um chazinho meu Deus o cafézinho caía bem então qualquer gelebo mais a geleia melhor é ter uma geleia com um pouco de acidez porque como é algo bem doce a farinha amendoa o açúcar confeiteiro leva bastante pode enjoar se usa uma geleia muito muito doce você pode dizer pra ela os ingredientes que ela vai precisar tá ali no vídeo sim olha lá então você precisará de 40 gramos de açúcar refinado 170 gramos de açúcar confeiteiro 200 gramos de amendoa em pó puro de boa qualidade 35 gramos de farinha 6 claras e depois para a decoração uns 80 gramos de amêndoa laminada e um pote de geleia de damasco muito bom pra você que tá com a gente hoje tá fazendo aniversário tá celebrando esse momento com a honra de estar aqui com a gente o que dar a você uma porção do salmo 23 tá aí no vídeo em verdes pastagens o senhor te fará repousar e te conduzirá a águas tranquilas é o salmo 23 o segundo versículo felicidade aproveitando pra gente terminar esse bloco quero mandar um beijo pra Laurita Carneiro lá do Pará que ligou pra gente e tá sendo grandemente abençoada através da palavra colocada aqui que é a do pai então Laurita ó beijo no coração a gente vai assim pro intervalo com o super take do Bruno e volta já eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus pra mim